Olá, eu sou Eduardo Freitas, sejam bem-vindos ao quinto programa da nossa série com os destaques da semana no Mundo Geo. É isso aí, eu sou o Alexandre Scussell e se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube para conferir os novos vídeos em primeira mão. E o destaque desta semana vem do mercado de veículos aéreos não tripulados, com a aquisição da AGX Tecnologia, empresa desenvolvedora de Vants, pela Transpreserve, uma companhia de Minas Gerais. O diretor-presidente da empresa, Adriano Cancelques, continuará à frente da AGX e afirmou que a partir de agora a empresa poderá focar mais em imaginamento aéreo, inclusive com a utilização de veículos aéreos tripulados. O portfólio de Vants da AGX Tecnologia conta atualmente com os veículos Tiriba, Arara e AGplane. O modelo Arara já está em sua segunda geração e foi desenvolvido em parceria com a USP São Carlos. O modelo Arara foi o primeiro Vant de asa fixa desenvolvido com tecnologia 100% brasileira. E a Organização Brasileira para o Desenvolvimento da Certificação Aeronáutica anunciou nesta semana o curso Veículos Aéreos Não Tripulados, Conceitos, Regulamentação e Ansaios, que será realizado de 15 a 17 de outubro em São José dos Campos. Mais informações você encontra lá no Portal Mundo Geo, na categoria Vants e Drones. Para você que quer fazer um curso à distância, a Universidade Federal de Alagoas está oferecendo a Licenciatura em Geografia. Com início no próximo ano, foram feitas reuniões com os tutores para adaptá-los à aplicação da metodologia de ensino à distância. E nesta semana, o INCRA deu início ao treinamento dos seus servidores para operar o novo Sistema de Gestão Fundiária, o CIGEF. Foram realizadas duas capacitações no Pará e em Santa Catarina. Lançado em agosto deste ano, o novo Sistema do INCRA tem como objetivo simplificar os procedimentos de certificação de imóveis rurais e contribuir para a gestão de contratos de serviços de georreferenciamento. O CIGEF vai começar a operar efetivamente no dia 23 de novembro, porém, após 90 dias, ainda serão aceitas novas aberturas de processos físicos de certificação. Voltando ao tema ensino à distância, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Agência Nacional de Águas, está oferecendo um curso, com início em 30 de setembro, sobre Comitê de Bacias Hidrográficas. Com duração de 50 horas, a inscrição pode ser feita até o dia 26 de setembro ou até preencherem as mil vagas disponíveis. Então, se você está interessado, corre lá. E ainda falando de educação à distância, conheça os cursos online que a Mundo de Águas está oferecendo, de introdução ao GIS ou ao processamento de imagens, com práticas em ArcGIS ou em QuantumGIS. Quem deixou um comentário no nosso canal no YouTube foi o Lohan Martin, da empresa Engessat, sobre a entrevista feita com o Walter Aguiar, da Esteio. No Facebook, o Pedro Ivo Gouveia Vilas Boas falou sobre a página da Liga das Empresas Juniores do setor de geotecnologia. Também pelo Facebook, o Anderson Arias e o Luiz Sadek comentaram sobre a Semana de Webinários Mundo Geo, que aconteceu de 9 a 13 de setembro. E pelo Twitter, o ArrobaMaskSig comentou o seminário sobre o Global Mapper, realizado no dia 17 de setembro. Em outubro, vão acontecer dois grandes eventos no setor de geotecnologia. De 8 a 10, vai acontecer em Essen, na Alemanha, o Intergeo, maior evento do setor no mundo. E de 16 a 18 de outubro, vai acontecer em Lima, no Peru, o encontro latino-americano de usuários ESRI. E de 4 a 8 de novembro, acontece em Addis Abeba, na Etiópia, a Conferência Mundial de SDI e África GIS, da qual o Mundo Geo também é apoiadora. É isso aí pessoal, e isso foi tudo o que rolou de mais importante para o setor de gel na semana de 16 a 20 de setembro. É isso aí, até a próxima semana. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E se você gostou do vídeo, dá um joinha. E aí